Olá, internautas queridos da Itop News. É com muito pesar, minha gente amiga, que recebemos a notícia do falecimento de uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos, Rita Lee, minha gente amiga, com uma carreira repleta de sucessos. A artista marcou gerações com sua voz única e suas letras provocativas. Rita Lee não era apenas uma cantora, mas um ícone da cultura pop brasileira, com um estilo inconfundível que misturava rock, pop, MPB e uma pintada de irreverência. Ela sempre se mostrou autêntica, sem medo de ser quem era, e isso a tornou ainda mais admirada por seus fãs. Ao longo de sua trajetória, minha gente amiga, Rita Lee produziu músicas que se tornaram verdadeiros hinos, como Ovelha Negra. Você é ovelha negra da família. Aí, lança perfume. Lança, lança perfume. E erva venenosa, minha gente amiga. Venenosa, erva venenosa. E colaborou, gente, com grandes nomes da música brasileira. Ela deixou um legado musical que continuará a ser apreciado por muitas gerações. O impacto que Rita Lee teve na música brasileira é indiscutível, mas sua influência não se restringiu apenas ao âmbito musical. Ela também se destacou como uma defensora de direitos humanos e do meio ambiente, mostrando que sua arte sempre esteve a serviço de causas maiores. A partida de Rita Lee deixa um vazio na cultura brasileira, mas seu legado permanecerá vivo. Seus fãs e admiradores sempre se lembrarão dela como uma artista talentosa, autêntica e comprometida com as causas que acreditava. Descanse em paz, Rita Lee. Seu legado nunca será esquecido. Descanse em paz, Rita Lee. Descanse em paz, Rita Lee. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Legenda Adriana Zanotto